Fala galera do AVE Notícia, hoje vamos falar sobre DLC Nascar Hunter 3 e também vamos falar da DLC do Dirt Rally 2.0. Galera, vocês já estão vendo que eu não estou no cenário habitual, que a gente faz aqui os vídeos, estou na correria como sempre, então mesmo assim eu quis trazer essas informações para vocês, espero que vocês não reparem muito na falta de iluminação e até na mão tremula que eu estou segurando aqui o celular, mas vamos lá, o Nascar Hunter 3 que foi em 2018, que foi lançado no finalzinho de 2018, vai receber uma DLC por US$9 com a temporada de todos os carros 2019, isso é bom por um lado e também é de se questionar, já que o jogo saiu no finalzinho de 2018, então merecia eu acho que aí no ponto de vista uma atualização gratuita, mas ali eles já falaram que vai ter outras coisas junto com essa DLC de US$9, eu não consegui checar ainda aqui em reais quanto que vai estar saindo essa DLC, mas se a gente for fazer uma conversão direta aí, dá mais de R$40, fica bem salgado, então se você tem a DLC, se você tem um Nascar Hunter aí, deixa nos comentários o que você achou e vamos falar agora sobre o Dirt Rally 2.0, que vai ter seu lançamento dia 26 de fevereiro, então já está bem próximo aí no fim do mês, já está chegando e antes do jogo já anunciaram algumas DLCs aí que vai acompanhar o começo da jogatina aí, então são 11 semanas de temporadas de campeonatos online que vai estar acontecendo com essa DLC, então vai vir bastante carro, vai vir bastante pista do Dirt Rally 1, o Dirt Rally original, então foi toda remodelada, eu não vou conseguir deixar as imagens aqui para vocês, mas eu vou deixar o link na descrição e vocês dão uma olhada que estão bem, bem bonito aí na remodelagem que eles fizeram para o Dirt 2.0. Então o que eu achei interessante é que vai ter um campeonato nessas 11 semanas aí para todas as pessoas que comprarem o jogo, então vai ser tipo um próprio campeonato ali com servidores, com a própria desenvolvedora, isso é muito bacana, a gente está vendo que essa é a tendência, então eu espero que realmente eles consigam fazer algo bem bacana aí para quem comprou o jogo, eu estou pensando, ainda não me convenci o suficiente, mas vamos lá. Se você gostou das notícias, galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha em todas as redes sociais, Telegram, Facebook também, posta aí no WhatsApp para toda a galera, eu vou ficando por aqui, obrigado e até amanhã, com certeza teremos novas notícias aí, valeu, tchau, tchau.